Bom pessoal, meu nome é Délio, eu sou da empresa Griffith Home Cheater e vou falar um pouquinho pra vocês agora da questão sobre auto calibragem de receiver, tá? Hoje eu tô aqui com o receiver da Adena, que é o modelo S720W, tá? ABR. E como sabemos, a Morilhos Receiver hoje, ele vem com um microfonezinho pra poder fazer a auto calibragem, né? Eu quero falar só um pouquinho pra vocês dessa questão dessa auto calibragem. Esse receiver aqui mesmo, ele vem com esse modelo aqui de microfone aqui ó, ele vem na caixinha dele aqui, eu vou tirar ali daquilo pra poder ele conhecer. A Denum até envia também, pessoal, aqui ó. Esse é o modelo que vem, ó. Aqui é o plug P2 dele, ó. E a Denum manda também, pessoal, dentro da caixa, que é um suportezinho, tá vendo? Você monta pra fazer um tripézinho de papel mesmo, pra poder ficar mais alto, pra poder dar auto calibragem melhor, né? Só que é o seguinte, gente, auto calibragem é pra você botar o seu sistema de configuração, que a gente chama de setup do receiver, pra poder funcionar. Eu nunca vi, particularmente, você usar auto calibragem, seja do modelo da Denum, da Yamaha, da Onkyo, da Males, da Ramancarda, que funciona 100%. Até hoje eu nunca vi um sistema de auto calibragem que funciona corretamente. E o que que acontece? Não tá errado botar esse recurso aqui no receiver, né? Pra vocês poderem fazer uma auto calibragem, que o objetivo é exatamente você colocar o equipamento pra ele poder funcionar, pra você já poder testar, né? Já assistir os filmes, os musicais, pra você poder aproveitar o receiver que você comprou, né? Só que isso aqui, pessoal, tá longe de ser o ideal. Infelizmente, tá longe de ser o ideal. Quando você pega o setup do receiver depois que ele fez uma auto calibragem, você vê que a configuração que ele faz da sensibilidade das caixas, né? É questão de distância também. Eu, particularmente, eu nunca vi um 100%. Nunca vi. Inclusive, a configuração que fica lá tem que ser mudada mesmo, porque senão se prejudica até o desempenho do equipamento. Mas eu quero falar pra vocês o seguinte. Esse recurso, ele vem pra poder botar o equipamento pra funcionar. Para que vocês não possam ter que contratar uma empresa ou uma equipe técnica pra poder ajudar na configuração, na instalação desse produto, né? Que vocês já possam comprar ele e botar ele pra funcionar. Só que isso aqui, pessoal, tá longe do ideal, né? Em termos de característica mesmo. Você, quando você faz uma auto calibragem dessa, dependendo da marca e modelo de caixa que você coloca lá, ou então até do próprio recíbe, você não consegue aproveitar dois décimos do potencial do recíbe usando uma auto calibragem. E isso é muito prejudicial pra uma sala de home theater, né? Que você faz um investimento muito alto num recíbe desse, como esse da Adeno, por exemplo, e não consegue usar dois décimos aí da qualidade do equipamento por causa de uma auto calibragem, né? Então, o que que seria o ideal pra uma auto calibragem? Bom, eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Até hoje eu tô aprendendo a fazer a configuração de recíbe, tá? É, vendendo meu peixe aqui agora também. Mas, é, é, dá uma lida em alguns fóruns, né? É, pega alguns filmes que vocês já tenham em casa, por exemplo, Matrix, é, musicais do Eagles, né? Que já tem um efeito, a senha lá com João Travolta, que são explosões, e bota ela no seu home theater, entra lá no setup do recíbe e vai tentando fazer uma configuração que fica o ideal pra você, tá? Mas, em hipótese alguma, pessoal, mantenha a configuração que o microfone de auto calibragem fez no seu recíbe, em hipótese alguma. Porque, realmente, você não vai usar o potencial do seu equipamento se você ficar usando, é, a configuração que é feita pelo, pelo microfone. E lembrando que, quando você liga um recíbe, ele já te pede duas coisas. A primeira é pra poder fazer a atualização do software dele, né? Por isso é importante você ter um cabo de rede perto, né? É, pra poder plugar nele, pra poder fazer, essas atualizações. E a segunda, o microfone que ele já vai te pedir, após a atualização, pra poder plugar o microfone aqui na entrada da frente, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso, ele é aqui, ó. Lá. Tá? Pra você poder fazer a auto calibragem, pra ele já poder botar o recíbe pra funcionar pra você, pelo menos com uma qualidade mínima aí, pra você já ir aproveitando a sua salinha de cinema, né? Mas, voltando na questão da auto calibragem, é, não use a configuração que a auto calibragem faz pra vocês, tá? Infelizmente, ela não é boa. O objetivo dela é até bom, que é pra poder já colocar, fazer alguma coisa de configuração do recíbe pra vocês, pra que vocês já possam usar o produto, mas tá longe do ideal, tá, gente? Então, não fico usando os ajustes feitos pela auto calibragem que vem no recíbe, não, dependendo da marca e modelo, tá? Que realmente não são boas, tá? Você, às vezes, tá tendo, acha que as suas caixinhas estão ruins, que o som, o efeito tá ruim, e isso pode tá ligado, por exemplo, a auto calibragem aí do seu recíbe, né? Então, o problema comum que a gente pega aqui diariamente, as pessoas compram isso, depois ligam pra gente, ah, a caixinha não tá com som muito bom, ah, parece que eu não tô tendo os efeitos que eu deveria ter, porque ele tá usando a auto calibragem que ele faz pelo microfone, e isso não é o ideal, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês aí da questão da auto calibragem, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí pra vocês, e caso vocês tenham algumas dúvidas sobre auto calibragem, postem aí pra gente aí no nosso vídeo aí, dá um likezinho pra gente, e a gente vai debatendo esse assunto aí no nosso canal do YouTube aí, até pra gente poder postar mais novos vídeos aí, né? Falando sobre o que vocês estão pedindo, por exemplo, e a gente vai acrescentando esse know-how aí pra vocês aí pelo nosso canal aí, né? Vai aumentando o know-how aí de vocês aí, tá? E caso vocês queiram desenvolver algum projeto de sala de home tita auditório, pode tá procurando a gente aqui na Grif Home Tita aqui, que é 31-3244-1211, ou pela nossa loja virtual que é www.grifht.com.br. Fica um abraço aí pra vocês, e vou abrir a parte 4 aqui, que é falando sobre o recurso de Smart TV, como que você vai tirar o áudio de uma Smart TV, do digital e TTS, pra poder ter efeito no seu receiver, ou no seu micro home, né? Que você tá fazendo a conexão lá, tá bom? Fica um abraço aí pra vocês. Tchau, tchau!